que ele estava, foi internado pela família, tentaram matar ele dias atrás e não conseguiram. E aí no final de semana o crime aconteceu. Quem tem mais detalhes é o Evandro? Esse é o rapaz que morreu. Coloca a reportagem no ar. Este jovem que está aparecendo na imagem é Fernando Aparecido de Azevedo, de 17 anos. A família de Fernando fez de tudo para tentar tirar ele do vício. Inclusive chegou a interná-lo em uma clínica de reabilitação depois que ele sofreu uma tentativa de assassinato na cidade de Maringá. Foi a última tentativa da família. Isso porque Fernando conseguiu fugir da clínica e horas depois de ter saído do local ele acabou sendo vítima de uma execução. Ele foi assassinado aqui no conjunto Cidade Alta 2, onde nós estamos neste momento. Exatamente neste cruzamento que nós vamos mostrar agora. Ele foi morto com vários tiros, principalmente disparos que atingiram a cabeça de Fernando aqui na rua Angelina Buose Rigolim, Cidade Alta 2. Era por volta de uma hora da madrugada, quando ele caminhava com uma outra moça e foi vítima desse assassinato a sangue frio. Ele estava caminhando e foi buscar uma carteira de cigarros uma carteira de cigarros quando o assassino chegou e efetuou os disparos. Ele já estava realmente sendo ameaçado de morte. Tanto que, como eu disse, dias antes ele já havia sofrido uma tentativa de assassinato. Mas conseguiu fugir, correr sem ser ferido. A família então, desesperada, colocou na clínica de reabilitação e pensou que Fernando teria ali uma nova chance. Uma chance de trilhar o caminho do bem. Mas ele acabou fugindo da clínica horas antes e, infelizmente, caminhava por aqui após a fuga e foi morto por um assassino que agora a Polícia Civil de Maringá está tentando encontrar. Mas trata-se realmente de uma execução. A pessoa queria tirar a vida de Fernando e, infelizmente, conseguiu. A família está bastante entristecida com a situação porque tentou. Fez de tudo para que ele trilhasse um caminho diferente do que vinha seguindo. Mas ele foi morto durante esse final de semana aqui na cidade de Maringá. Está aí. O rapazinho provavelmente já estava sendo perseguido, né? Cercaram ele. Dias atrás parece que tentaram pegar ele. Não conseguiram. E aí cercaram ele no final de semana. Ele estava junto com uma jovem. Meteram bala nele. E agora a polícia está investigando para saber qual teria sido ali a motivação desse crime brutal que aconteceu aqui na região ali do contorno do sul aqui de Maringá. Vamos aguardar as investigações. Mas a polícia já pegou o fio da miada para tentar esclarecer tudo.